Chantar em Ourense. Prémios e distinções que valem ouro. Reportagem já a seguir. Ture Viajante. Em cada ano, o Salão Internacional de Turismo Gastronómico distingue os restaurantes, as instituições e os profissionais que primam por uma gastronomia saudável e de alta qualidade na arte de bem servir à mesa. Os prémios atribuídos no Chantar são o resultado de uma parceria entre a Expo Ourense e a Radioturismo, organização liderada por Juan Madrigal Maíto, que realiza um programa radiofónico sobre gastronomia em Espanha. Sempre um prazer estar aqui em Chantar, é o terceiro ano que viemos cá, gostamos muito de cá estar e é uma honra receber este prémio para agradecer à Radioturismo e ao Rubinho. Obrigado. Esta iniciativa, que no Chantar era inicialmente dirigida aos restaurantes e casas de turismo coral da Galiza, foi este ano alargada a três países, Portugal, Costa Rica e Panamá. O Panamá, que este ano foi o convidado de honra no Chantar, teve atenção especial diariamente no programa oficial. Com uma distinção, precisamente, a uma das entidades que ha facilitado que Panamá seja país invitado nesta edição, que é a Autoridade de Turismo de Panamá. Bom, eu tenho que dizer que a Autoridade de Turismo de Panamá, desde que começamos a trabalhar, ha sido todo excelente. Le dou um dato porque creo que lo resume todo. em FITUR, em Madrid, tive o honra de compartilhar a mesa de sua campanha turística internacional com o ministro de Turismo do país e a excelentíssima embajadora. Allí estava Galicia, allí estava Aurença, allí estuvimos compartilhando. E, desde que chegamos, tudo foi para nós, e nos vemos todo o despliegue que eles têm feito aqui, toda a promoção e toda a força desse Panamá. Le vou pedir ao representante de turismo de Galicia que lhe entrega desta medalla de ouro ao responsável de turismo de Panamá. tão merecida, tão merecida esta medalla. Um aplauso. Estes prémios, pelo simbolismo que representam, constituem uma mais-valia para a promoção turística dos estabelecimentos de restauração. Se han entregado 8 platos de ouro. 2 por Orença, 2 por Lugo, 2 por Panamá, 2 por Costa Rica e, logo, as autoridades, em total, han sido 8 platos de ouro e 5 medallas. Para além da medalha de ouro que os representantes do Panamá receberam neste ato oficial, Nicole Marciac, responsável pelo Departamento de Feiras Internacionais da Autoridade de Turismo daquele país da América Central, foi também investida na Conferaria Real da Rádio Turismo, numa cerimónia bastante divertida que decorreu na Sala de Atos da Expo Aureense. Turi Vierza. Turi Vierza.